Mesmo após a morte de Oden, a sua vontade permanece viva com aqueles que naquele dia choraram, riram e morreram com ele. E a sua vontade também foi herdada por Yamato, que já foi conhecida como Onihime-sama, ou Princesa Demônio. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Salmo Souza. E eu sou Everton Melo. Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast Onihime-se. Galera, vazou o capítulo 1024 de One Piece e temos algumas coisas aí para trazer para vocês. Mas não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos nessa. E já adianto, ativa o sininho porque está vindo muito vídeo aí de teoria boa e os spoilers dos capítulos saem em primeira mão. O nome do capítulo é Um Certo Alguém. As primeiras páginas do capítulo serão um breve resumo da situação em Onihime-sama. Deve informar dos números de combates atualizados que os top-e-ropos caíram. Vai informar quem está passando as lutas. E então partiremos para a parte principal do capítulo. A luta entre Kaido e Yamato continua. É galera, e pelo visto vamos ter uma pausa nessa guerra aí que está sensacional. Para mostrar a história de Yamato aí, o que aconteceu com ele aí, depois que Odei morreu até o momento presente. E nessa história aí já vamos ver Yamato criança e alguns samurais ali ao lado dele. E tem um que parece ser o pai de Zoro. Não, brincadeira. Não, estou falando sério. Shimotsuki o Shimaru. No episódio anterior era a cara de um funciono de outro. É, pode ser que seja, mas vai ter essa continuação aí, vai mostrar a história de Yamato aí. E também será mostrado ele com alguns samurais pelo visto. É, e Yamato tem haki do rei galera. Desde criança. Desde criança, e parece que ele fez um algazar aí, por isso que ele estava preso em uma caverna, junto com os samurais aí, os três samurais. E aí eles vão conseguir escapar. E nesse flashback de Yamato, tem uma coisa que eu espero muito que apareça, provavelmente deve ser em sua adolescência, que é o encontro dela com Ace. E talvez até explique por que Kaido foi para Marineford, foi salvar o Giro. Seria um amor. Seria um amor. No final do capítulo, ainda vimos a continuação entre a luta de Kaido e Yamato. E eles vão terminar com um golpe sensacional, o Jaime Haki. Aquele golpe de bastão, aquele taco de beisebol. Um no outro. E pelo visto, ficaram no empate, né? Meio difícil de acreditar. Não, não faz sentido. Porque Kaido não quer matar Yamato ainda. Pode ser, pode ser. Ele só quer dar uma esporrada para mostrar quem é que manda e depois sair. Até porque ele não sabe ainda que o chapéu de pára já está voltando para apanhar de novo. Não vai apanhar nada nessa vez. Não vai descontar a esporrada dele. Os três samurais que estavam na caverna, lendo o Diário de Oden, eles saem da prisão quebrando uma rocha. Provavelmente usando o Ryo ou o Haki do armamento avançado. E muito provavelmente eles saíram para enfrentar Kaido. Talvez isso apareça nos próximos episódios, esse combate também. Seria muito interessante ver o Pai de Zoro lutando. Parece que Yamato estava com o Diário de Oden. E ele, oito anos de idade, né? Pelo que Deus entender aí na história, falado que ele tinha oito anos de idade. Pelo menos nesse spoiler. E ele não estava conseguindo ler o Diário de Oden. Então talvez isso explique porque que ele não saiba também onde fica o Lafuteio. Ou saiba, até agora também não foi falado nada. Eu não sabia ler na época. E Yamato, quando era criança, ela tinha um título. Onihime Sama. Ou Princesa Demônio. Provavelmente, desde nova, ela era muito travessa e muito forte. Afinal, ela tinha um aqui do jeito. Agora, o que falta ser apresentado sobre isso é Ela usou inconsciente ou ela já sabia controlar? Porque se ela sabia controlar, significa que Kaido Estava treinando desde criança. Estava criando um verdadeiro monstro. Rapaz, se Yamato realmente for confirmado aí Entrando na tripulação de Luffy Luffy vai ter uma tripulação de peso aí Porque ele tem Haki do Rei Voron já tem E Sandy deve despertar também o Haki do Rei E Yamato com o Haki do Rei Eu lembro da tripulação do Hotis de Shebeck Que ele tinha Kaido Big Mom Barba Branca E Jake O Leão Dourado Imagina só essa galera Tudo tinha Haki do Rei E aí Luffy finalmente conseguindo meter uma tripulação ali Aquele nível ali com todo mundo Também com Haki do Rei Todo mundo de nível Ali Na verdade será todo mundo em nível Yonkou Luffy Rei dos Piratas E o restante da sua tripulação Todo mundo em nível Yonkou Sensacional A tripulação mais forte que vai existir aí no mundo de One Piece E como o Luffy é um cara muito família Ele vai ter um barco com a Nexon Pra levar os parentes dele Pra ficar sempre seguro Drago Um garfo Todo mundo junto Já pensou? É galera Esse foi o final Do spoiler aí Do vazamento Que rolou no capítulo 1024 Mais uma vez O canal da gente é novo Não se esqueçam de curtir E compartilhar Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse capítulo E eu vou deixar aqui no card Nosso vídeo de agradecimento De tremendo dos inscritos Que ficou muito engraçado Está aí espetacular Vão lá fingir Porque vocês vão Com certeza Amar esse vídeo Fala 300 Fala 300 Fala 300 É isso aí galera Ficamos por aqui Um abraço E fica com Deus